E aí vaquerama do canal mais um vídeo para vocês e hoje é eu vou estar andando na egona minha é Já tem uns dois meses que eu não ando nela aí hoje eu vou estar andando no vídeo passado que eu coloquei não sei se foi o anterior a esse mas eu mostrei Frank montando nela essa bicha está top na rédea e deu uma engordadinha aí está indo eu e a mulher minha e também a cunhada minha também a gente vai estar dando uma volta aí então chega de enrolação e bora seguir trecho com a gente aí é igual na Sasha já está aqui já e já tem uns três meses que ninguém anda nela A bicha só está ficando solta o patrão meu nem quis deixar ela presa dentro da baia para ela não ficar muito estressada a dona encrenca está ali eu vou pegar as duas Olha lá andou marcando agora passou direto meu Deus do céu aí bonitona aí é os outros que faz você ficar mal né bonitona é bonitona é bonitona é bonitona é bonitona é bonitona menina seu pai sabe que a gente tá namorando menina seu pai sabe que a gente tá namorando é que a gente tá namorando menina fazer uma senha igual rachilante não é assim pegar a morrer não nem ou 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 pariu pariu ou é que fizer é aqui que ficou bom agora também passa que eu não quero saber de você não é a saber que tá afundando tá noche aí vai queremos conseguir pegar a doidinha aqui bom trabalho em tudo mas consegui pegando terminando de riar as bichas terminando de riar as bichas agora a gente vai lá no do ar as aquários para a gente tá pegando a outra minha vai dar uma cortinha nela e aí e esses arreizão Eita Nossa aí eu não vi Bora vai queiramos seguir trecho olha como é que a bicha tá linda sempre foi linda né mas a cada dia que passa para esta mais mas já tá começando a peado na igreja bora bora a bichão beleza eu não sei não vou pegar ela é que essa daqui é para cunhada minha para ver como é que tá a bichona e aí CBT eu tô de boa com você e oi Finat e aí Gona isso daqui é Gona show daqui um dia vai filmar eu dou uma nela Raqueirama oi é mancinha benzadeiro dessa bichinha mancinha demais menina é mancinha demais meu Deus do céu olha como é que faz mansa mansa manso olha fica dando querendo dar um cheiro na gente olha Nossa senhora meninona que a filha doidane olha os dentinho limpinho bonitona e direitinho Rá menino e pensa compro um xampuzinho nih ó ó menina A discussão dela engrossou menina a gestão antadinha me dando diariamente e agora é só montar na bichona foi muito tempo tá igual a manteiga meninona cê tá doido não fica com ciúme não viu amor eu gosto de você também coração é para todo mundo eu comecei nesse canal eu comecei gravar ela acho que ela já tinha uns 9 meses depois eu quero fazer a evolução dela é vaquerama ó realização de um sonho montar numa egona mais ou menos né tá mais ou menos ela só tá início de doma mas já tá fazendo muita coisa que muito cavalo bom aí faz e ela também já tá fazendo né é uma realização andando tudo que é meu usar rei a égua e uma égua que tá boa de rédea com a mulher tudo que é nosso e pegar nada emprestar de ninguém Frank me surpreendeu colocou a rédea na bicha a bicha ficou top no vídeo passado igual eu disse aí é eu filmei ele colocando só é a rédea no pescoço dela sem abrir um vídeo sem nada e ela obedecendo fazendo tudo você tá doido nunca imaginava que ia ter um animal desse jeito graças a Deus graças a ele eu tenho hoje eu tenho né igual não é fácil e tudo tá tratando é de um animal embaiado e não fica barato tratar é pagar tratador pagar feno pagar ração é fácil não mas se a gente quer ter um trem bom tem que é meter a mão no bolso e gastar mesmo para que bora hoje dá uma voltinha aqui nesse tempo agora nem era bom então andando saindo de casa mas só que é é muito tempo sem andar nela andar pelo menos aqui no no meio do mato aqui na roça aqui uma voltinha aí nós tá indo ali na cidade para pegar é a irmã de Ju vai dar uma voltinha com nós também mas também Ju já mora quase ali perto no meio do mato também aí vai lá pega ela e vai para o mato nem vai passar na cidade direito opa 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 a vida opa opa lá embaixo opa 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 É isso? Vou fazer, daqui a mais uns três anos eu vou comprar um cavalo, esses são meus pontos. Manda aí para a dona Lúcia, olha a dona Lúcia, também está na Lúcia, fila de Fátima, já faz um almoço aí para nós, vai a janta. Olha a foto bonita, vou tirar uma foto bonita. Ah, não vem querer tirar foto. É, não vem querer. Não vem não, você está um nojo com essa época. É, Vaquerã, estamos dando uma voltinha, o tempo já está escurecendo, mas deixei para finalizar aqui, mas não vou finalizar ainda não. Nós começamos agora a nossa viagem, a gente só está dando uma voltinha, bestando mesmo, mas estou mostrando para vocês esse pôr do sol. Olha que beleza, que doce veio para nós, você está doido. Daqui a pouco já escurece, não vai dar para gravar muita coisa não. Mas enquanto estiver claro, a gente vai estar filmando para vocês. Olha aí os peitos dessa égua, hã? Chegar lá na Lagoa tem que fazer um álbum do céu. Com certeza. Olha que vista, Vaquerã. Você está doido, menino. É tão nojo. É tão nojo que essa reguinha, menino. Você viu? Ela dá até ré para trás. Ela dá 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 ré para trás. Olha lá essa manhã, essa prontinha aí, ó. E aí, Vaquerã. Eu estou contratando uma pessoa para filmar de ontem. Eu não estou aguentando esse menino chato, não. Chato mesmo. Meninço. Só que está com essa égua dele bonitão, ela está enchendo o saco, meu. Aí, ó. Fez o vinho de pé, ó. Vinho mesmo? Só mesmo. Hum. Estou com raiva, Vaquerã. Estou com raiva. Estou com raiva. Olha que eu estou no meio... Para você ver, ó. No meio da BR. Fácil nunca vir me pegar aqui, ó. Jogar ele aqui dentro. Não vou falar nada. As muriçoca estão me carregando aqui. E ele querendo que eu faça a cena bonitinha dele. Um macaquinho espandarego. Ei, Vaquerã, mas já está escurecendo. Estamos com a lourinha morena aqui, ó. É verdade. Não, essa é a milésima terceira vez que eu estou multada em tudo que é meu. Graças a Deus. Filhinha mesmo. Não, mas eu não entendi uma vez nela, não, uai. Mas essa deve ser umas... 22ª, mais ou menos. Você esqueceu? Eu esqueci. Mô, mas não é tudo seu. Essa rede não é sua. É. Por isso que eu não falei isso. Porque essa rede não é minha, não. Como é que é o vídeo que eu fiz lá? Tá vendo essa égua aqui e essa fazenda? O patrão meu comprou esse ano. E sabe o que que ele falou pra mim? Se eu acordar cedo todos os dias e trabalhar sem reclamar, o ano que vem ele comprou outra égua e eu estou fazendo. Filho de uma égua. Ah! A gente está bonito! Tá bonito. Ah! Vontade de uma cavalgada meu bichinho! Eu vou juntar de um cateiolo aí. Nem em casa nós temos. Não tem nem em casa. Urra! Tá! Menina! Tá doido? Ok? É. Mas não estou dando espancada, uai. Tá sensinho, deixa a boquinha. Oi, minha senhora. A cara deu outra ego. Oi, da mulher minha. Essa daí derruba o sede, Antônio. Sacha, tô de salada. Minha minha tá tamanho de sacha, ó. Ah, não, mas eu tô no morrinho aqui, maior. Nossa, o tempo tá parecendo que tá pegando fogo, olha. Tá doido? Chegamos, Vakarama. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eita, minha vida não sai. Eita, minha senhora, meu Deus do céu. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu, Vakarama.